Beber e fumar, no judaísmo, pode isso? Eis aqui um ingênuo euri sorvendo uma cachaçinha artesanal kasher, não sem antes ter feito a brahá concomitante, harmonizando com o charuto flor de la vega, cuja brahá foi incluída na brahá da pinga. Não há uma regra clara na Torá que proíbe beber e fumar, mas há situações onde isto não é aconselhável ou deve ser no mínimo feito com parcimônia. A primeira vez onde isto acontece na Torá causa uma enorme catástrofe. Noé planta uma vinha para celebrar o fim de seu cativeiro marítimo e o início de uma nova era. O episódio terminou bem, graças à intervenção dos seus filhos Shem e Yapheth, mas ficou ali a dura lição do que pode causar uma bebedeira. Séculos depois, o fará dá uma festa de Niver e decide liberar o sommelier real da masmorra. Graças à degustação faraônica, José é lembrado e solto da prisão, mesmo sem beber do vinho. Daí que a Torá não parece ir contra beber ou fumar, salvo uma destas situações. 1. A pessoa transgrida um mandamento da Torá. 2. A pessoa põe a sua saúde ou vida em risco. Vamos dar alguns exemplos. As mulheres de Midian embebedaram os judeus recém saídos do Egito para embestar os rapazes com atos ilícitos. É óbvio que neste caso uma gota já seria muito. Mais tarde, dois dos dois filhos de Ararão, Nadav e Avihu, entrariam bêbados no santuário, oferecendo um fogo estranho e sendo punidos com a morte. No episódio do pezerro de ouro, então nem se fala. O barril correu solto. Indo agora para o lado positivo. Na noite do ceder, temos que tomar quatro copos de vinho para lembrar a saída do Egito. O vinho aqui tem significado de celebração e de alforria. Mas quem não pode tomar álcool, toma suco de uva e tudo bem. Lembra do vinho do faraó? Pois é. Mais uma vez, uma noite de degustação de vinhos vem a nosso favor. Os judeus da Pérsia haviam pecado acorrendo a beberragem do rach feroz, a suero. A Torá tem uma regra. Aquilo que estragou é o que vai consertar. O que faz a rainha Esther? Pede ao rei um coquetel real e convida a Raman. No meio da bebedeira de Raman, Esther dedura o malandro e salva o povo judeu. E por causa deste episódio, temos a permissão para beber em purim. Para beber, não para encher a cara. A pessoa deve parar se isto for acontecer. Por este motivo, dizemos lehaim, a vida, quando bebemos. Pois, pode dar do contrário. O vinho é usado em inúmeras celebrações do judaísmo. Como nos casamentos, no shabatot e nas festas judaicas. Até o bebê que está sendo circuncidado, dá-se uma gotinha de vinho para amortecer. A regra é clara. Tudo pode, desde que o cérebro mande no coração. E com relação ao charuto, como fica? Aqui, as opiniões se dividem. Algumas de shivot e rabinos em Israel, permitem o cigarro, etc. E outras, não. As que não permitem, é porque faz mal e tchau. As que permitem, consideram o fumo mahal nefesh, parte da alimentação. E deixam a cargo do cidadão decidir o que é bom para ele. Há ainda um outro argumento alárrico, da lei judaica. Segundo o qual, não se proíbe algo que as pessoas não conseguirão cumprir. Uma linda história racídica ilustra bem esse fato. Era véspera de Pesach, na velha Rússia. O czar russo havia proibido importar tabaco turco sob pena de morte. Para impedi-lo, postou guardas atentos e armados em todas as fronteiras. Mas, rabi Levitschak de Berdichev queria fumar o seu cachimbinho pré-Pesach. Porém, não achava tabaco na cidade, pois todo ele vinha da Turquia. Então, Levitschak deu um comando aos seus chassidim. Me tragam todo o tabaco que puderem encontrar. Em minutos, o rabi de Berdichev recebia sacos e sacos de tabaco. Agora, um segundo pedido. Tragam todo o hametz, a levedura que puderem encontrar. Os chassidim vasculharam todas as casas e confidenciaram ao rebe. Rabi, não tem hametz em lugar nenhum. Levitschak de Berdichev ergueu as mãos para o céu e disse. Ribon noxelolam. O czar proibiu importar tabaco sob pena de morte. E eu posso ter quanto tabaco quiser. O czar pôs guardas em todas as fronteiras. E mesmo assim, temos tabaco. Mas o senhor disse uma vez só, há mais de três mil anos no Sinai, que não podemos comer e nem ter hametz em Pesach. E o senhor também não pôs nenhum guarda para impedir que isto aconteça. E mesmo assim, nenhum dos teus filhos que desobedece geração após geração. E não há hametz em casa alguma de Israel. E fumou-se o rachimbinho. Diz o Talmud, Avumetunimbadim, sejai moderados nos vossos julgamentos. Narração, Paulinho Rosenbaum. Apoio, Amigos do Tropicashé. E lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar.